E aí, alô guys! It's a Mifishman! Bem-vindos a mais um Gameplay. Vou começar um novo game. Este não deve ser muito grande. É Children of the Zodiarcus. Um jogo que me pareceu muito interessante. Sabem que eu curto aqueles jogos indie e não sei o quê. Portanto, dá-me a apetecer às vezes jogar jogos em que possa fazer vídeos mais curtos. Ou quando não tenho tempo. No momento, obviamente, estou a jogar também Yakuza 0. Mas este jogo é muito eficiente. Às vezes eu não tenho tempo para estar a jogar aquilo que eu queria. Portanto, vou tentar ter um jogo indie de vez em quando. Mesmo que esteja a fazer um AAA game. Desta vez, por enquanto, vamos jogar Children of the Zodiarcus. E, portanto, vamos deitar a mãos a isto. O jogo pareceu muito interessante. Portanto, os níveis de lésbicos na história de missões são apenas um jogo de lésbico. Os níveis de lésbicos na história de missões são apenas um jogo de lésbico. Se você não está a ver, não. Não, não. Os níveis de lésbicos na história de missões é um jogo de lésbico. Portanto, você pode levar mais de uma força de poder para ganhar. Ok, vamos normal. A gente vai fazer isto pela história. Mas... Ok, vamos a lançar-nos na história. A história de missões. 1. What is a Zodiarc? To some, a technological miracle. A source of limitless energy. A pathway to hidden knowledge. To others, an infinitely corrupting influence. An alien parasite. A weapon. The Zodiarcs were gifts of the heralds. Came to Lumos over a thousand years ago from a dark and dying world. Ok, basicamente são armas. Podem ser usadas por energia nuclear. Vá. Pode ser usada para o mal. Pode ser usada para o bem. Portanto, mas isso foi trazido por visitantes. Aliens. Aliens. Há dois mil anos atrás. Os Zodiarcs trouxeram incríveis mudanças para o mundo. Eles trouxeram uma forma de manifestar a humanidade em uma realidade física. Um tempo de maravilhosos seguidos. Uh, parece legal. Um tempo que terminou em uma guerra terrível. P.S. Tudo. Acabado de dizer, usaram um pouco bem. Mas isso provavelmente são humanos. Usaram um pouco mal. Um tempo que se tornou na guerra de luz. Mas de incursos. Um tempo que se tornou uma história. Um tempo que se tornou. Se tornou uma coisa simples, não se tornou dor. Mas muito tempo nunca se tornou. O mundo encontrou uma paz simples. E, no tempo, descobriu seus propósitos. Uma nova história do Arche-Age tinha começado. Ok, então era tipo relíquias que estavam perdidas depois de haver a guerra. As relíquias ficaram perdidas com a guerra. Novas sociedades surgiram. Mas as relíquias começaram a ser encontradas novamente. E pronto, vai dar bosta. Lá dentro do distrito nobles da cidade de Thoros. Uma banda de tífos faz uma incursão. Dentro das chambers privadas de um mercador de Thoros. Ele tem uma. Fancy. Tem que jogar com o comando também. Tem o jogo no Steam, mas... Tem que jogar com o comando da Playstation. Portanto... É legal. Zirkov. Ha ha ha! Se ainda esta, a melhor resistência de um amigo que a cidade de Thoros tem que jogar, eu posso apenas steal todas as suas preciosa relíquias. Eu acho que vocês, weaklings, são o que é melhor para a lei e a ordem. Ok, isto tem outras línguas. O que não tenha... Que não tenha... Português, talvez tenha... Eu não sei. Ok, o jogo, havido ali as opções, algo como esqueci de mencionar. O jogo, basicamente é um RPG de estratégia, que utiliza cartas e dados. Portanto... Muito interessante. Muito interessante, se você me perguntar. Bom, mas vamos lá. Se eu fosse um nobel com a minha proteção, eu estaria quivering em minhas gold-threaded flippers. Victory Conditions. Run Sancta Nobles Tower. Zirkov é defeated. Muito interessante. Ok, então só... Também isto é o tutorial. Para mover um hero, primeiro selecione-o e depois selecione-o a sua destino. Ok. Ok, primeiro seleciono. Ou será que queremos mover-o para aqui? Estrela! 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 Vem cá com mim, bro! Cards are abilities. Ok. Em Season of the Dark, heroes play cards in order to perform their actions. Cards a hero can play are found in the hero's end. Uh! Estamos ali. A personagem principal, acho eu. Nami. Oh shit! Ok. Não dei tudo e agora lixei-me. Ah! Ele não vai atacar. Só está ali feito cajão. Ok. Fazer um counter attack de 2 HP. Posso lhe tirar entre 14 e 16. Every time a card is played, dice are thrown to enhance and effect its full outcome. Ok. Hold to grab dice. Ok. Não tenho nenhum botão com ice. Tx, quadrado, triangle e circle. Release while moving to throw dice. Ok. Eu gostava de jogar isto com a rata. Acho que se calhar é o mais interessante. De novo. Doce. Falta. Ok. Esca e troca isto nas opções. Ok. Each dice symbol has a different effect on your card's outcome. Each card increases strength of attacks or healing by 1 HP. Each card heals a hero by 5 HP. Há muitos mais símbolos de Dice. Use re-rolling para conseguir resultados melhores Dice. Para cada Dice Roller, você pode selecionar 2 Dice para pegar e re-roll. Use isso para mudar o resultado do original Dice Roll. Ele tem 12. 3-3. 6. Eu acho que não consigo matá-lo. Não. Hã? Não percebi. Não percebi se fiz o re-roll naquilo. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Intruder! Rovary in progress! Don't they teach a dog snappy lines to intimidate people with? Honestly. You guys need to work on technique. You gotta at least try to sound threatening. With that heavy armor it's gonna take a new tactic to get through you. My skewer attack should get the point cross. Ok. Eu julgo que o gajo não vai andar. Camera. Rotation. Camera zoom. Ok. Temos zoom in. Zoom out. Temos a camera. Uh. Pierce armor skewer. Será que ele vai me atacar isto? Marfocker. Counter attack. Nada. Ele também não vai tirar nada. Ouch. Sério que é preciso haver um counter se não vamos tirar nada? Um bocado estúpido. Pierce armor. Ok. Isto tem Pierce armor. Oh. Tem ali aqueles dados. Por que é que aquilo não teve nada? Ganho. Um HP. Um HP. Ah ok. Ah. Posso acertar nos meus próprios dados? Ok. Já percebi. Um HP. Ok. Eu tirei-lhe 0. Eu tenho que basicamente acertar ali umas estrelas, para conseguir fazer o piercing à arvores. Ok, a gente faz um counter ao mesmo, mas como tem uma armadura muito forte, não conseguimos fazer nada. Como é que é Drifle? Está-se bem mano, está tudo fixe. Este jogo que eu estou a começar a jogar agora é Children of the Zodiac. Children of Zodiacs. Parece-me ser, eu ainda estou no tutorial, parece-me ser um jogo bastante backstab, não counter-attack. Ok, se fomos por trás, não vamos ter counter-attack. E é um jogo de estratégia com elementos RPG. Com cartas e com dados. Uuuuh, preso bloqueado, rerolling with the stars. Fiz um reroll muito poderoso. BAM! Ok, então independentemente deles terem uma armadura grande, se a gente tacar pelas costas, há para que teremos sempre algum dano. Vou ter neste tempo cena pela pedra acima do gajo. Quem é que fez esta casa? Com um pátio ali em cima, sem escadas nem nada. Mas pronto, se ainda é o primeiro nível tutorial, estou a aprender. Vamos lá ver se realmente é bacana. Think you're so tough? You're nothing but a thug. You know your place. This is the noble's district. Your kind are not worthy to sully its floors. Guardes, spread out. Do not let this gudders come and live the room alive. That's more like it. The guy's got some swagger. And this brought me the kind of challenge I can sink my teeth into. The victory conditions. Defeat Chief Justice Riven. Defeat Condition. Zirkov is defeated. Ok, não podemos deixar o Zirkov morrer. Vamos tentar, aquele gajo tem grande armadura. Vamos tentar limpar este. Este é sem vantagem, vá. Vamos tratar de se tornar o Zirkov morrer. Travamos o Zirkov morrer e afastar o Zirkov morrer. Achei, não sabe só o Zirkov morrer. Isso é impossível. Se você não tem um. Vá. Que coisa... Se você não tem um... Que coisa que é o Zirkov morrer. Achei tem um.. Que coisa... Que coisa. ... É o Zirkov morrer. Vamos virar virados para frente, se calhar aquele grandalhão vai nos dar a ganda... Não, não vai chegar a bocado. Defendeu. Ah, backstab. Ok, os gajos são inteligentes. Só tem verdade. Agora que tenho a atenção de todos, onde está aquele Nami? Ok, supostamente este é o personagem principal. Eu só posso pegar o sweet em um instante. Ok, doggy. Vou fazer isto a sua vez. Ok. Ok, não os podes perder aos dois. Vê se não consegue subir. Talvez se a gente for para aqui. Ok, só temos este ataque. Provavelmente qualquer cena vai ser suficiente para ganhar. Curar, curar. Vamos ver se conseguimos curar. Ih, se cura tudo. Vamos ver. Vemos a vida toda. Ok, gosto deste sistema. Engraçado. Ok, então agora vamos para ela. Vamos ter que atacar pela frente. Blitz. Ok, isto é uma carta. Acho que dá dano. Mas dá também escudo. Ah, isto é uma carta. Oh, isto é uma carta mágica. Está vindo! Não! Eu estava a tentar mandar para aquele canto. Ok. Olha, vamos matarmos o gajo logo de uma vez. Isto é engraçado. É engraçado este sistema em que os dados podem bater uns nos outros. E podemos acabar por deslixar uma beca. Ok, o gajo vai nos aguentar para a facada. Para a GP Gang. Antes da GP Gang estava a facada no abdómen. Oh! É tudo divertido nos jogos até alguém se derrubar na boca. Ok. Vamos aliviar isso. Ok. O tipo de velocidade. Inflicts mais dano e não tira contra-attac. Estão realizados quando usando as físicas atâques direto da atleta. O tipo de velocidade. Sele o exemplo para o minuto e a ponto. Deve ser o seu turno, sim. Oh, surpresa bot 6! Ok. Mais dano. É isso que eu queria. Até porque vamos ganhar 5 de vida ali. Ficamos que a vida toda. E um bocadinho de sorte. BAM! Ups. You're not a good friend. Are you? Por vezes bloqueada. Depois eu gastei outra carda. Outra carda. Outra carda. Outra carta. Ficou de bacana. Vou dar aqui um backstab neste. Ok. Eu acho que isto é tipo o melhor. Um dano aqui. Por vezes bloqueada. You're not a good friend. Are you? Por vezes bloqueada shall display. Muitas praezas. É nice. Ah. He'll pay for this justice. He'll be served. Matámos o gajo? Ah. O outro guardião grande não importa. Alright Nami. Pastor. You can come in now. Holy crap. What the fuck? Ele tem uma pistola e não nos ajudou. Ok. Este é o Ronzinhas. Alright. Quit acting like children. You know the plan. The two of you can take it from here. I'll leave the rest of these champs off. Remember Nami. They took away our lives. But they can't ever steal our fight. That fight is who you are. Bring me that relic. Zirkov. Não sei se o Zirkov tem aqui. Tem nome de medicamento o gajo. Será que tem aqui interesses. Não terás. The fight is over for now. O que é que é isto? Level one. Level one. Level one. Será que havíamos as cartas? I don't know. Olha. Só sei que o sistema é interessante. Não sei é se se tornará um bocado enfadonho. Mas as cartas elas têm dados diferentes. O que é isto? I sing for the mountain. I sing for the sky. Isto é o momento frozen em que ela vai... Let it go. I sing for the moon. I sing for the sky. I sing for the eagle. Flying so high. I sing for the river. I sing for the sea. I sing for my people. Yo my people. Who sings for me? I will forget you mama. I promise. Sniff sniff. Party management. Ok. O quanto há ali o x é o quadrado. Não é o x da playstation. Porque aquilo supostamente é no comando da xbox. Não sei o que. Bom. Temos aqui a nossa party level two. Vamos desenfazer mais nada. Afinalmente vamos ensinar a mexer a world map. Ok. Moments of Quiet between the heroes. Vamos. Let's fight. Ih faz auto save. Damn. This lock is taking too long. You done there pester? You can rush an artist ami. This is a level 3 multiset model. And I've almost got it. Well speed it up. Or we're going to have to fight our way out of here. I think Seacroft said this was a Lord Alex Pedno's residence. That guy is really jerk about security. Just jerk in general actually. I'm glad we're ripping him off. Alright it's open. Let's get back to the shambles. Oh noinks. Why do these dang relics have to be so heavy? What is this piece of junk anyway? That piece of junk is a thousand year old zodiark to the relic. Called the Ark compass. They say the heralds use these things to travel between the worlds before the age of apex. Whatever that means. Anyway. It's what the boss wanted so I'm satisfied. Let's bag it up and get out of here. Oh no you don't. Stop where you are thieves. On account of your young age I promise to show mercy if you put down your weapons and hand over that relic. Uh this guy. What a pain. We've been through all this before Argon. I'll never surrender to the nobles or their guard dogs. You want this relic so bad? Come and get it. Right you are heavenly flame. You are born to our rules as a tiger is to its stripes. I am master of the guard. Sworn to defend the people and property of Thoros. You are a children of the shambles. Born in squalor and raised to be a thief and a murderer. My lord. A huge thug armed with a club is decimating our troops. Do not concern yourself with these children. I will dispose of the ebony flame for the glory of the guard. Very well. Chief Justice. It gives me no pleasure to see you put down. Ebony flame. But Alice. The rules of our world have already decreed your fate. There can be no pardon for outlaws. Bye. Words. The ebony flame aims to escape into the walls like a rat. Cut off her escape. Nami. I think we're surrounded. Are we really going to fight them all? We're not giving up. If that's what you're asking. Either we go through these chumps or you can explain Zirkov where he's reliquent. Ok. Our heroes are defeated. Podem morrer as personagens aparentemente. Não permanentemente mas não significa que elas não possam morrer na batalha. É isso que a gente ganha batalha. Each hero brings their own unique deck of cards into battle. Move a hero, select a card, choose a target, choose a facing direction. Pois é a questão é que eu não conheço as cardas. Light blue tiles movement range. Preview. Dark blue select movement. Highlight of a unity on the map at any time to see how far they can move. After selecting a hero choose a destination in the dark blue tiles to move to. Yellow tiles the range of cards. After selecting a card yellow tiles show the effective range of the card. Ok. A amarela é onde podemos fazer as habilidades. E a vermelha é onde as habilidades vão afetar. Highlight a yellow tile to see the card's target area. All that is in the red green tiles. Green? Ok. Se for real deve ser green. Will be affected by the card when used. A questão. Este cara tem 18. Vamos tentar despachar este. A gente não consegue passar. Isto dá heal free action. Mais um free action. Knives out. Vamos rodar este outra vez. Ok. Estava a ver se. Se conseguia tirar mais dano. Ou o escudo. Ou o escudo. Eu não percebi se o escudo dá defesa. Ok. Já estamos a ganhar experiência. O que é que é free action? Hum. Não sei se evitar ou gastar já isto tudo. Mas espero que este mata que a finalidade sempre valha muita vida. Ok. Ok. Vamos fazer um re-hole neste. Ok. Vamos matar os highlight. Não dá para ter um preview do que é que vai acontecer. Poderia ter tentado curar na realidade. Se já tinha little. Vamos evitar estar de costas. Não sei se este gajo consegue atacar de perto. Não. Consegue atacar de longe e consegue curar. Uh. Estas cartas têm muito range. Uh. Vai tirar a set. Vou perder dois. Não pode ser. Pois. Este é para atacar de longe. Eu estou perto. Levei um counter attack. Eu podia não estar perto e não levar um counter attack. Anami's turn. Vamos atacar. Uh. Vamos atacar os dois. Resolver levar um counter da Anami. Ok. Perfeito. Agora posso curar com ele. E depois posso acabar com o gajo Canami. Any physical attacks performed from an adjacent tile will trigger counter attack. They expect the counter attack image easy play on each attacks forecast right panel. Yeah. Magical physical attacks performed the long range not trigger counter attack. Yeah. Já percebi. Detect. Só que eu também não sabia as cartas do Knives Out. Quer dizer. Está ali a dizer Knives Out que é a habilidade do outro. Portanto já. Está a indicar que é de longo alcance. Ah não. Acho que é da gaja se calhar. Detect. Forecast right panel display info when there is no counter attack. Your counter attack strength is stronger when you have more cards in your hand. Uh. Knives counter attack strength with no cards in your hand. Knives counter attack strength with 7 cards in your hand. Ok. Isto é interessante de saber. Seria muito importante. Mas como é que eu ganho cartas? Presa bloqueada. Rerolling with the stars. Ok. Isto é quando aparentemente sai um roll bastante melhor. Test HP para cada um. Isto dura bastante. A sério? Estou a perceber como é que eu ganho mais cartas. Ou seja, mais variedade de ataques. Unities can hold up to 7 cards in their hand at any time. Any overdone card will make this card the left most card in your hand. Ok. Knives 5 cards in your hand. Discard 2. Knives remaining 3 cards in hand. Ok. Descartar vai sempre descartar a mais à esquerda. Ok. Descartar vai sempre descartar a mais à esquerda. Ok. A gente tem dados que nos tem que comprar mais cartas. What? Descantar está bem... Leftover. Lets guardar o monstero. Opa! Tenho que vir aqui com este. Fazer isto aqui. Oi! Não ganhei um minutão. Não perdi o que é que faz a estrela. Aquele char dá 1 de ataque ou 1 de HP. Escudo previne 1 de HP do counter attack. Estrelas dão efeitos especiais. Coração dá cinto de vida. Aquilo faz-nos comprar cartas. É muito bom. Lightning dá uma extra action. Isto depois são cenas negativas. Dice symbols. Exato. Diminui o ataque. Aquilo faz com que as cartas não ativem. Os galos dão-nos dano. E o outro faz-nos descartar cartas. Ok. Então nesse caso. Podemos fazer reroll neste. No pará. Isto vai tirar desde a cada um. Bebames. O que é isso? Ah cá choveu. Eu não estou a perceber como é que eu posso comprar cartas. Se não já tinha comprado umas quantas. Vamos! Tiro na cabeça. Ah ok, posso fazer... Ok, então tu... Vou tentar matar este. Ok. Então eu estou a perder o meu turno a defender. Supostamente dá para defender a mesma. 9, ok. 10, ok. Isto vira dá para movimentar. Ok, este vai se suicidar. Espero é que não mate o meu. Ok, então agora vamos tirar o turno para nos curar. Cura-te. 16, ok. E o gajo vai sacar cartas. Ah, estou com muitas cartas de cura. 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 Ok. O que? Ah, está com muitas cartas de cura. Está com muitas cartas de cura. Deve ter uma vontade para lhe dar mais um... Um... Um dado, vá. Um Shard Dice nos próximos ataques. Piercing damage. Prosecutor. Level 2. Want to see what damage feels like? Set a dash now. Ok. Convém. Só se eu não te podias recuperar um bocadinho. Vou atacar com ele. Vamos matá-lo com ela. Será que ela não leva ao contra-ataque? Eu acho que ela não leva ao contra-ataque ao menos. Ok. Será que poderia ter tentado ter uma free action? Para ver se consigo sacar cartas. Ui, ele vai bater nos dois. Shit. Esqueci que esse gajo tem este golpe. Que vai acontecer. Uh, porra. As perdi-se. Ainda mais um contra-ataque para aprender. Um contra-ataque. Um contra-ataque, não temER. Um traque. Um-arguém. Um contra-ataque e um contra-ataque. O que é? Obrigado por assistir. Temos de tentar jogar com essas cenas do free action. Tentar comprar cartas e curar. Isto não faz nada aqui. A gente já lhe vai tirar 7. Podemos tentar comprar cartas. Tensiolé. 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 O que é isso? Eu tenho 5 6, 7 3 3 4 5 6 5 6 6 7 7 Se tiver me permitir atacar outra vez e possivelmente matar o gajo. Tiramos 9, facilmente tiramos mais 9. 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 17 20 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 35 Mas há habilidades que não têm estrela, ou seja, não têm tipo uma ação extra. Eu não estou a perceber bem se a estrela conta para dar mais um dano ou algo do género. Vai tentar matar este, ou subiu de nivel. Yup! Card Upgraded, Iron Sight. Vai explicar o que é que é um level up ou não? Sim, vamos lá. Deixa eu passar este gajo. Me! Me! Ah! 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 Free action. Vamos sacar cartas. Acho que a gás não chega até aqui. Está a esconder-se atrás da mesa. Ganda cagão. 15 de damage. Vamos fazer isso. BAM! Balazio. BAM! Balazio. BAM! 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 DEBAM! Ok já levou um upgrade. Normalmente tem mais uns dados. O que é que ela dizia? Old on Starb Kit Vai acaba com ele Ui! Ahá! Nice! Done! Time for justice! Aí matamos mesmo o gajo. Isto é uma decapor que estamos a matar gajo. Não me sinto bem a jogar com uma assassina. Realmente estamos a jogar com uma personagem ladra assassina. Independentemente dos... Das pessoas que estamos a matar serem más. Holy crap! I can't believe we survived that! You're being famous is getting bad for my health, Nami. Now, let's split before... Wait! Dead dog? Better than a live one, right? Can we leave now? My life might suck but I've kinda got attached to it. Quiet! Someone's watching us. Ok! Whoever you are there's no point in hiding! I can hear you breathing! Show yourself! It's not my fault! It made me do it! Wow! This peepsqueak... You... Took out a city guard all by yourself? Wait a second! Haven't I seen you around near the shambles before? Just... How long have you been following me? Spy! Spill it runt! Are you working for the Blackfang? Or maybe the Eastside gang? Eastside! Here to rip off our score, huh? Or maybe you're just looking to get your face rearranged! Try me! I'll put you in the dirt next... Next to this guy! This... This... Kid for real? Who's the zodiac gondola you're wearing? You even know how to use that thing? It's mine! Jumped a grown up and took it! And it's easy to use! I make a wish and they die just... So... Huh? That's a... Such cuntlet! Kid! What happened here? I wanted to watch... Your fight but... This guy spotted me! He... He was gonna hurt me! Just... Like they always do! I know it! Grown ups are creeps! All of them! But... Now I have this thing! No grown ups ever gonna hurt me again! My name's Bryce! But... You can call me... The... Ivory flame! You... Gotta be shitting me kid! We don't have time for this now! The dogs will be here in... Any minute soon! Come on Bryce! I ain't no babysitter but I won't be responsible for no kid dying here! If we... Don't get it... Into the... In-betweens... Right now... We're all as dead as he is! Uh... Secret Spot! Okay! New member! Exactly! I don't have to see the scene in level 1! Well... I'll explain it now! Dice Equipe unlocked! We can now equip Dice to win at the end of each battle! To your heroes! Head over to party management! And select Dice Equipe to start! Dice Equipe! Dice! You decide which Dice a hero brings into battle! New Dice are received as random rewards at the end of battles! Dice a hero can equip are found! Dice a hero can equip are found! Dice a hero can equip are found in their personal inventory! Dice a hero can carry into battle! Okay! Okay! Aquele é bom para... Não tenho muita cura com ela! Aquele faz boeda dano! Ainda dá uma ação! Este vai nos perder 5 de vida! Este dado sou um caca! Um... Ok! Vamos levar este... Esta também tem dados. Eu não sei como é que vejo as cartas dela. Não dá para ver, portanto vamos deixar os dados originais. Esta aqui, as cartas dele. Level 1, Level 1. Comprar, Special Effect. Attack, Attack. Gosto destas aqui. Ok, Simms Nice. As cartas dela, como eu não sei, têm muitos efeitos especiais, mas eu presumo que sim. Vamos deixar como está e ela também tem compra. Ok, a compra é fixe, para ver se não precisamos estar a gastar um turno a comprar cartas. Diz-me a sua história. Showered by the shattered moon, hides the world of endless night. Blessed are we who shared her boon, yet living a warm and glorious light. You buy all that mambo jumbo, pastor? Shattered moons and worlds of night? I believe in the heralds, if that's what you're asking. They were real, Nami. They came from a dark world and brought us the zodiacs. Yeah, yeah, save me the sermon. The zodiacs are what made Taurus into what it is today. The zodiacs destroyed my people. Even if the heralds were real, I won't ever admit it. I wish they had stayed in their dark world. One of these days I'm going to learn the bullet hell technique. Those quarts will really have something to worry about. Take my words for it, pastor. The quarts aren't impressed by new techniques. They don't even comprehend how the zodiacs work. They don't realize that the use of strength of will is what gives them power. That's why you're so good? Because your will to live is stronger than theirs? Maybe it's part of the reason, that's for sure. Or maybe fate just smiles more on the beautiful. Since when did you start believing in fate? You reckon there's a good quarts out there, Nami? They can't be born so hateful. Maybe they think the same things about us. You're better off thinking about something else, Pastor. The quarts hate us and we hate them. That's all you gotta know. Keep it straight. You might just survive this mission. Okay. Uh... Uh... Talvez seram... Mas... Têm aqui essas interações infinitas. E é bacana. Ajuda-nos a compreender melhor o lore. It's nice! Like! Let's fight! Okay. Story mission 3. Uh... Fancy! Uh... Nami? Onde a quarts follow? Uh... What's in here? The dogs don't enter in the in-betweens much. I guess their noses don't agree with it. That's not why. This place is haunted. Old spirits. They've been here a long time. Taurus is an ancient city. This goes to remember the Age of Apex. They're all lost down here wandering in the darkness. Serious, Pastor? You're too old for this make-believe shadow cult stuff. The only monsters down here are exiled bandits who couldn't cut it outside. That's plenty bad news without your old spirits. The good news is these tunnels connect the whole city. They're on... They're our shortcut home. Hmm... Let's a go! Ok, se calhar não é um tipo de inimigo. Os guardas não vêm para aqui. Vamos voltar contra bandidos. Contra espíritos. Uh... Uh... It smells worse than usual today. I think the Heralds it's just a few more miles of stink before we can call it a night or day or whatever time it is right now. Come from around here. I'm sure I heard it. What the... There she is! It's the Ebony Flame! Great. More charheads. Must have been sent in here looking for us after they found that body by the tunnel entrance. Oh, wow. It's her. It's her lucky day. We found the Ebony Flame. The bounty on her is huge. The famous Ebony Flame. She... She's just a little kid. You can totally take her. We're rich, bro! I'm going to spend a week in the pleasure chambers. Igri Igri! Yeah! We finally hit the jackpot! I'm going to buy an apartment in the West Tower with a marble bathtub and one of those fancy stainless steel ice boxes like a knob will have. And I'm going to buy a grey big golden chamber pod so my poop will smell like money. Huh? Who's this joker? You kids are out past curfew. Time to say goodnight. Uh, ainda vem lá o outro. Ok. Só perdemos todas as nossas personagens foram derrotadas. Types of cards. Magic attacks. Range attacks. Melee attacks. Curses. Ok. Support abilities. E healing abilities. Nice. Cards name. Cards level. Cards type. Cards base strength. Bónus dice. Added to the dice roll and playing this card. Cards basic effect. Ok. Então basicamente aquilo é o ataque básico. Para tirar sempre 10 esta carta. Condition icon. Para termos o efeito. O efeito trigger do condition is met. Temos de ter duas estrelas. Ok. Duas estrelas. Ou pode ser duas outras coisas. Vamos lá decorar esta menina. Vamos tê-la aqui. Vamos tê-la aqui. Tendo de matar já este gacho. 19. 16. 21. Estou naquela se matar já este gajo. Tendo de matar já este gajo. 17. 20. 15. 25. 21. Isso é 9. Não adivina. Estava ali a conseguir matar, mas aparentemente não. Hum. Chez. Será que eu consigo a Nami fazer um ataque? Hum. Hum. Ok. Isto é nice. Vamos tentar uma free action. Vamos tentar matar estes dois. Ok. Não sei se consigo mover-me com ela. Não. Meu Marble Betta. Não. 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 Ok. Não. Não conseguimos. Não conseguimos. Movimentar-nos. O cara vai morrer com o counter. Está contente. Vai tirar a dano a todos. O cara vai morrer com o counter. Não conseguimos. O cara vai morrer. Não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos. O cara vai morrer com o counter. Não conseguimos. O cara vai morrer com o counter. Não conseguimos. Ok. O cara vai morrer. Ah. selecionar a lista de todas as unidades na batalha e suas stats selecionar as unidades e as unidades selecionar as unidades e as unidades switch entre os heros e os inimigos para mais ajuda, vai para a pausa e descobre mais cenas tens 4 cartas, tens 4, tu tens 6 como é que é a tua cura sócio a tua cura é individual e a tua cura é cum e a tua cura é que tu não tens cura não tens cura LOL com ele vamos sacar mais cartas e vamos misturar ou então não oi 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 o que vocês chamam você? Anyway, at least I'm famous Guys? You sure are Sometimes I wonder why the boss even bothers with these dusty old relics when he could just turn you in and claim that sweet bounty on your head Hey! Listen! The spirits are coming Morgarde is coming our way Hey, I heard something over there Yeah, me too What did I tell you? Rats in the walls You can hear them scampering And now we have them Attack! Ah! Isto dura muito Oh! Não era isto que eu queria fazer Let's do damage Let's do damage Let's do damage Uh! E tem outro gajo ali ao lado Nem estou muito preparado Vou ficar grato para a frente No nome da lei Não merce para os teofs Ops! Este gajo está aqui muito a merce de toda a gente Que? Posso deixar o giro para mim para ir ser mais rápido Ops! Oh! Ah! Oh! Ops! Uhhh! Muita aquela... S***, já está-me a lixar. Ah, damn! S*** 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 Treze... ... fica a vinte e eu. Vamos recuperar este. S*** Vai curar menos, mais ou menos vai buscar cartas. Não vai curar mais. Ah vai curar o base mais simples. Só comprou uma. Vamos lá. Amém. Está bom. Ui, eu vi o espírito dele a sair. Será que vamos disputar contra os espíritos dele? Vamos lá. Ok. Isto aqui tem quanto? Tem vida toda. Ok, nice. Free action. Assim não sai, só se não faz mal. Vamos fazer outro destes. Se sair outra free action a gente vai comprar duas cartas. Free action acaba por ser mais bacana. Ok, nice. Eu não sei se vem mais alguma coisa. Não, não quero morrer em este lugar. É isso. Sorry. Sócio, sorry. Sorry. Não queria. Ah, hoje este jogo é fixe. Este jogo é fixe direito. O que é isso? O que é isso, Nami? Você disse que guardas não entrar no in-between? Você tem que sair daqui. Não, não. 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 Salve, não. Não. Não, não. Não. Não, não. 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 Eu não tenho medo de ir. Eu não percebo o que é que ele leva o tubo, dá muito mais dano esta. Tem aqueles efeitos negativos que não curto nada. Só assim, o que é que queres? Deck Builder Unlocked. Você pode agora customizar o deck de cartas que os heros trouxeram para a batalha. Coloque o card management e selecione o deck builder para começar a construir os últimos decks de cartas. Ok, auto save. Tão melhor história e vamos ver aqui a cena. This is so cool, I can't believe I get to be friends with Nami, the heaven. Let me stop you right here kid. First of all, we ain't friends. You're like a stalker or something. Secondly, nobody calls me the Ebony Flammy except jackasses like the ones we just wasted. I'm just Nami, got it? Yes ma'am. I've got triste. Dang, this is so cool. Every time I go in between the walls, I kind of feel like I'm going to run into my dad. Your dad's in exile? Yeah. Even my mom got really deep into the cult of shadows. People didn't take kindly to it. Exiled us all and I was six. That's how I know my way around the in between so hell. Dead still in the cult. Haven't seen him for years. What about your mom? I'd rather not talk about it. The in between can be pretty scary place. She's gone. Sniff sniff. Oh, my arm. It hurts so bad. That's the judge gauntlet digging into your nervous system. Hardwiring itself to you. What? You didn't think it would come without the cost, did you? From the moment you put the can be on, it's been becoming a part of you. Hope you didn't suck your tongue. Suck your tongue, kid. Cause that thing won't come off. Now until your warm food. Well. We'll take the kill. 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 So. Let's see the deck builder. The shovel is not to mess. They're almost to level 4. You can customize which cards the hero carries into battles. Any combination of 18 cards or more is valid. So experiment, when in doubt, use the recommended deck option. Recomend the exchanges as the hero increases its level. Ok. Então. De momento temos este deck. Temos todas as cartas que aqui estão. Revert Recomend the deck. Se calhar tiro uns ilos dela. Eu quero ela mais ofensiva. Ela tira bem. Ah. Se bem. Se bem. Se bem. Se bem. Se bem. Tem. Um. Dois. Três. Quatro. Eu tenho uma dúvida. Se ficassem cartas no deck. Vai buscar estas. Minimum. Ah. Tem que ter 18 no mínimo. Ok. Hum. Tem. Não posso fazer nada. Como eu supostamente também não. De soltar aqui o aviso. De que isto aqui evoluiu. Ok. Este piercing armor vai fazer com que ignore 50% da defesa do nosso alvo. O que é isto? Curse. Ok. Eu não vi esta curse. Eu não me sigo com ela. Até porque. Não. São seis. Uuuu. Que isto tem dados malignos. Curse Shadow Dice. Curse Shadow Dice. Curse Shadow Dice. Curse Shadow Dice. On target. 3 turns. Demental Dice. Centroed around. Curse Shards. Are added to every rule. Made by this unit. ok, então isto ganha é que os caras o que eu estou a perceber isto ganha é poder com os dados malignos portanto, aqueles dados não são bons nas cartas normais mas nestas cartas se calhar adicionam muito mais poder mas é um risco a gente usar os dados vamos se calhar estar a perder ataque nas outras cartas mas ganhar um ataque imenso nestas ou a perder cartas ou a perder vida mas depois quando apanharmos estas cartas vai tirar dano de caraças imagina eu que seja isso ok, depois tem ali uma cena um craft dice isto parece-me interessante vamos lá para a story mission vamos fight vamos fazer isso lirai janky artista e fish ah can't believe how good it is to be back in this dump smells a bit better at least but we're not home free yet this is black fang turf let's try to get across without running into them claro claro fickle dude let's fight oh crap looks like our luck's run out bandits it's the black fang yo what you keep doing up so late don't you know whose neighborhood this is why will you come here hey man look it's jerk of squirrel the ebony flame oh man king dogs are gonna make us lieutenants when we bring him dead head we're gonna be famous shut up you idiot do you have any idea how many people she's killed isn't just a regular kid and she would be here if she didn't have to coming from the district they're gonna be care of something a stolen relic maybe black fang you may be sworn enemies but i'll forget my blood hope when i let you live if you give a safe passage i don't want to kill you or any of your crew today appreciate the offer sister but off the chambers already heard about your little social call by now king dog would skin us alive if we let you disrespect blank fang turf you know heroes kid when one side walks away from 18 like this keep embracing i'm gonna get the others oh dang wait i don't have any beef with you guys just want to go home why do you gotta fight each other anyway the nobles in the world are the real enemies you don't have to do this cry about it later chicken shit these creeps are itching for a ramble can't you tell deeds on the big ones boots big ones big ones big ones ui temos que limpar aquele gajo senão ele vai estar sempre a recortar bacanos senão ele vai adicionar um e y o um 1 você Limpar a Oh yeah. Só sim. Brams do Kentouch. Devia ser dodge quando tira zero. É uma estrelinha. . . . Tchau! F**k off mate, agora que eu queria um bónus action é que não deu nada. O que tanto faz? Este gajo vai morrer de qualquer maneira. Não, 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 não. Ok, ele vai sacar um outro de carta. BAM! Egg Shot, m****. Ok, já tive algum level. Ok, mais ataque, mais defesa. E bloquemos uma carta. E bloquemos uma carta. No way. No body beats me. The black fang. Aren't you black fang dude? We beat it dude. 2, 3, 4. Vamos sacar 2 cartas com ela. O que é que o gajo vai chamar bacanas com a certeza. Hmm, está ali um sócio. Ahn, vamos lá! Tem o máximo cartas com ela. Vamos só dar assim um guardo. Oh não chega lá por um pinto de dedo, está com 5, vamos sacar cartas. Eu vou ficar a chamar sócios. Eu vou ficar a chamar. Não fez nada. Mas temos uma ação, ele está holded, é nice, podemos ir sacar umas cartas com ele. E ela subiu de level, não sei se existe algum bónus durante o combate. Vamos fazer draw cards e vamos virar para ali. Vamos esperar que conseguimos matar este gajo. Vamos ver. 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 Isto que é o bagunas. Isto é suficiente para matar o gajo. Quer dizer, podemos ter as armas. Hum. Ok. Então vá sócia. Tu vens para aqui. Diagonal e aqui. Fogo. Vais fazer isto aqui. 18. 18. 18. Ok. Ok. Vamos só matálo. Level up. Level 4. New Card Unlock. Leech. Ok, agora quando vamos mexer no deck é que já temos aqui algumas alterações. Ui shit. Esse cara vem fazer mal. Counter. Ok, ela não dá counter quase nenhum. Ela provavelmente tem muita perfeita. Uiii. Shikes. Ele é forte mas não aguenta nada. Mas eu não estou a perceber. Será que está ali a chegar alguém? Uiii. Aqui estão. A família de crianças estão atravessando a nossa terra. A toda a Armeia de Blackfang está chegando aqui. Não deixe-os escapar. Não deixe-os escapar. Não deixe-os escapar. Ok. Ok. O que é isso? Ah, o zôito está no sério. Assim como eu digo, eu estou indo. Tchau. Não sei se eu sinto de matar o gajo. Sinto a sacar cartas. Ok, nice. O que? Consegue atacar no dia de mal? Nós temos que ir ali para baixo. Quanto é que ela tem? O que eu sou? Pescar tantas cartas. Quantas cartas é que ela tem? Por que é que eu não consigo ver a mão dela? Zero HP? Vou dar estes dois Zero HP? Se eu ficar aqui com o gajo eu posso me lixar. Não sei se eu tenho que ir ali para baixo. Se eu ver para aqui, será que tenho arranhos? O que é isso? O que é isso? Não consegue me atacar por trás? Shit, estou lixado. Não, não. Tchau, 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 tchau. 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 Ace, confirm. Keep changes and quit. Keep changes and quit. Deck building Ace. Prezas bloqueada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 haha I like your spunk Bryce fit right in is everyone here really part of the same family yeah you don't look like Nani haha we're gang related see Bryce on the street provided me somebody to rely on family of some kind I know I went through it too so when I got all grown up I decided to make a place where all the forgotten little children could feel safe as long as you pulled your own weight and in this family I'm the peppy for was it not I who took you all in when you were at the rope's end did I not fed you clothe you give you purpose and direction as any puppy would I want nothing more than for my children to succeed overcome the unjust hardships foisted on us by the noble betters alone you are weak together children we are unstoppable our time is fast approaching because I have a new plan a heist it will make us all rich as kings I have gleaned the location of most of our realm priceless they say but I have brokered the price for it a great price indeed those so dark machines that have enslaved us broken our families and left us in this ghetto they are the very tools we use to defy our so-called masters you cast us in a hell nobles now you get to deal with your demons Oi ui vamos ser atacados se calhar aquela reliquia é bué valiosa agora o zircoff não sei se ele é bom ou se ele é mau não sei se ele dá as reliquias para ele agora estava a parecer boa se calhar aquelas reliquias para vender mas se calhar está a vender à pessoa errada está a vender a alguém mau não sei que é militei Tulep City Guard surround the building we are under attack oi moment intensa are you ready my children let's show these dogs how we bite Nami I'll handle these fools you get on with the mission I need that relic tonight and you'll get it boss bring it on you fell bellied wicked linds come to daddy hey where's pester that chicken shit probably hiding under a bunk we don't need him damn I think he guard as mortes we'll worry about him later we need to get through this bucked head first I mean Bryce are defeated zircoff is defeated ok temos que ser rápidos a passar calma Ok. Devia ter tentado buscar mais cartas. Burst, ok. Knife Salt aqui. Não tenho mais personagens. Enquilhar. Claro que quem você tem mais, corto. Mas, vamos lá, olha. Então, olha. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estamos indo de vida Ok, free action O que? O que? O que? O que? O que? O que? Vamos matar um... Nossa, tu és muito forte Sócio, não me parecesse-me tão forte há um bocado Ok, isto não consegue fazer nada Oh shit Oh se eu avançar para ali e voltar à rasca Vamos lá Vamos lá Seja assim, eu vou ficar com este Escrever Eu vou fazer o que é Eu vou cobrir Eu vou fazer um o que é E eu Eu vou me assustar Essa é a mãe Eu vou jogar Acaba devemos ir... Aham! Por que eles continuam a ir? Inquintitulado no trito, como dizem. Tchau, tchau. 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 Se eu não tenho cartas com o gajo é só... Eu acho que tenho aqui muita calma nisto. Eu consegui derrotar os gajos. Não, isto é muita coisa. Isto é o que lá para a frente a gente vai aparecer. Gajos com 200 de vida e 20 dados avançados ao mesmo tempo. Foi mais por causa da Evasion que eu fiz isto. Mas eu errei com ela. Tchau. 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 Ok, eu pensei que podia avançar com isso, porque os gajos iam começar todos a vir por cima de mim, mas não. Depois eu volto a atacar e vou matar. Vamos lutar, ok. Ok, ok, ok. Provavelmente skip Catecine. Já, exatamente. A gente consegue fazer novamente saltar a Catecine. E começar já a lutar. Ok, temos que ir um por um de cada vez, com calma. Ok. Ok. Confirma. Ok. Confirma. 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 Ok. Confirma. Ok. Ok, eu tenho coches. Traduz-on. Ok não sei bem o que é que isto faz mas muito simples é para tentar tirar ali mais cenas. Ah não mas ele de qualquer maneira só tem dois rehols. Ah desta vez eu consegui matar os dois. De qualquer forma eles ficaram os dois agarrados. Não consegui agarrar de volta. Até se consegue atacar na diagonal. Ok não sabia que ela tinha esta habilidade. É melhor a mim levar. Assim posso ganhar uma free action a probabilidade é maior. Uma estrela ou um raio caraças. Ok. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum hum hum... Ok se é suficiente para matar o gajo... Este vai pescar... Este também... Ok... Bem-nos... Ok... Vemos vida... Pescamos uma carta... Ok agora vão chegar ali gajos à frente... Exatamente... Ou um pelo menos... Um... 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 Dora-da-da! Dora! Não matou! Não vai dar. Assim só com ela é um bocado difícil. ... ... ... Eu não vou ter quebrar o carro. Muito bem, Luiz. Já estão me sendo atacado assim na diagonal. Estão me derrubando para o Age of Apex. Fazer agora só com esta aqui por 2 turnos é um bocado difícil. Só tenho ela para lutar, os outros atacaram-me todos. Eu não estava a jogar muito na defensiva, no entanto, vamos tentar à mesma. Vamos ter-nos vivos. Também vou curar o gajo que sou isso. Ah, o pior é que eu dei evasão também dentro. Eu acho que com ela isto vai ser um bocado mais lixado. Não, ok. Tenho que me mover para aqui. Não! 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 Eu acho que qualquer merda se eu sempre matar os gajos. 40, 51, vai vai. Shit, devia ficar de costas. Sócio, grande apurto. Quanta vida tem este, shit. Vai, vai. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Eu acho que tenho que vir para aqui fazer isto. É pá esse gajo é muito forte poço é? Também estamos a lutar com gajos bueda fortes Ok acho que vou mover outra vez Ah Tenho um de hp com ela Tenho a cena de leeds No Então vou com os porcos Tenho de ter outra para complementar Oh Oh Fica ai Ah f**k Ok Elishad Ok Elishad E aí Fica ai Beleza Eu Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Vou tentar passar este nível e depois vou parar uma beca, o stream. Ok, basicamente vamos ter que estar a jogar muito defensivos. Vamos estar com 16, acho que conseguimos matá-lo. Sério? 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Ok. É, já acabou a cena. Só se puxaste-me. Ok, então com esta vamos ter que curar. Estou pequena. Estou pequena. Estou pequena a cena para nós. Vamos tentar buscar uma carta com ela. Estou pequena. Vamos tentar apanhar cartas com este, não deu, ok. Boa, 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 boa. Vamos buscar uma, vamos pegar isto. O que é isso? O que é isso? O que é esse? É tão nice o mato também, sabe? Revolucionado, por cima. Ok, provavelmente não conseguimos atacar aquele porque está muito longe. Vai ficar ai, vai tentar os dois. Ok, você tem que voltar atrás? Não. Ei! Ei! A questão é que eu também não posso demorar muito com estas. As personagens, porque senão o outro depois começa a ter mais gajos ali. Vou chegar um bocado lixado para ele, conseguir lidar com as cenas. Tudo vai para as costas. Não tem que ir. Não tem que ir. Talvez eu vou precisar de algum deste Tchau, tchau. 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 Free ticket to the other side. Step right up. Give me regards to the arrows if you see them. Tchau. Tão-se a aproximar ali muitos gaios. Como é que eu faço contigo só assim? Tchau. 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 Será que aqui o ataque chega lá? Tchau. Tchau. Cuidado! Ha ha ha! Estas cards é basicamente para meter eles com dados mais... Com dados negativos. Aquelas cenas más. Não sei até quanto é que isso é negativo. A estrela dá mais 10 de ataque. Parece que eu queria... F***! F***! Bem, outra vamos ver. F***! 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 operated 3 igenis F***! 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 Engrazi! eu não queria conseguir apanhar que o gajo ali em cima Fogo, o desboquei por o ex da Children's Story Listen well girl, you get two in-betweens, we know the route to Lord's Ulta Chambers, that's where you'll find the relic, gotta get it soon, once they hear about your scape nobles, you'll get real nervous, hide it somewhere else, Shalokul promised my waiting platinum for this relic, and I intend on getting very fat in the near future, do not fail me Nami, on my bloodhull boss, I'll bring that relic back Ok, o Shadow Cult que era relic, é para fazer alguma coisa de má, não se bem a ver Come on Bryce, I'm going underground Victory, the fight is over, for now Ok, desboqueamos, desboqueamos cenas para o outro, se o gajo tentava em nossa equipa Os dados que desboqueamos são random Ok, ok, gosto daquele dado Ali nos dados temos uns cadeados nas cenas, eu acho que depois das cenas quando quisemos transmutar os dados e alterar os status dos dados, não conseguimos alterar as cenas que estão nos cadeados De qualquer maneira, temos ali um, dois, dois dados interessantes Os dois da esquerda, lá no fundo Dice crafting unlocked, you can now modify the dice your heroes are using by changing the symbols on each dice The excess dice you've collected as the ingredient in crafting Head over to party management and select dice crafting to customize your dice Ok, vai nos dar aqui uma lição Chapter 2, significa que vamos chegar por aqui mesmo The score of a lifetime Ok Ok Dice crafter Vamos ver Ah, temos aqui um slot para me ter mais dados Ah, não, temos aqui um slot para me ter mais dados Não estou a perceber Uh, e que símbolo é aquilo Ok Select the equip dice you wish to craft Select the symbol on the dice you wish to replace or upgrade Select new symbols you wish to replace the old symbol with symbols Can be crafted up to the level of the dice itself, too, in this example Hmm Here, the earth symbol on the level 2 dice can be crafted, will be replaced by a star symbol Ok The cost of crafting symbols is explained on the right panel It is the symbols on each dice that fed the crafting process Here, crafting a star will cost 4 card symbols And the hero currently have a total of 11 amongst all their un-keep dice Select as many as dice as needed until the symbols cost is met Here selecting this dice would contribute 3 card symbol to the current recipes cost Hmm, não estou a perceber Press craft button once the crafting cost requirements have been met Be warned, all access symbols will be lost Hmm, ok Once completed the symbols on the newly crafted dice will change to reflect the new dice configuration Ok Depois o que podemos mudar é isto Não, não quero mudar a estrela Ok Nesse caso podemos equipar mais dados Realmente só podemos craftar os dados que temos equipados Gosto desse Podemos mudar ali um Coiso Este tem os dois Este Hum Não gosto destes Conseguimos mudar a caveira E gosto destes conseguimos meter aqui uma estrela Vamos lá ver então dela Dice Craft Ops Então aqui gostava de ter Ah, não dá porquê Ah, porque não tem Ok Então aqui quero tirar este escudo e meter Uma estrela Ah mas isto vai buscar todos os dados Ok, nesse caso, convém equiparmos os dados bacanas que temos, aqui é este, vou trocar ali aquele escudo, por uma estrela. E esta também, já tem mais alguns dados, ela não precisa de estrelas na realidade, eu não estou a ver assim as cartas dela com estrelas. Temos este que é bacano. Para comprar cartas e tirar dano. Este também é bacano, The Die Student, por isso a desbloqueada. Ok, curto assim. Ai, são os dados de nível 2, também tenho que ter isso em atenção. Tenho aqui um dado de nível 1, mas não tenho nenhum nível 2 para substituir este. E tu sócio, tu estás um pobre coitado, mas tu tens dados como, oh carasso. Vamos ver aqui os dados de nível 2, está aqui, este é bacano, não tem estrela este gajo. Convém de ter estrelas. Mas vamos meter... Mais dados de nível 2. Ok, gosto deste. Ok, então neste momento, a única coisa que eu quero captar, é o dado desta, da Nami, este aqui, alterar este símbolo. Pois, os que têm... O cadeado não dá para alterar. Isto é uma estrela. Doze. Quatro. Seis. Ok, não posso meter raios porque não tenho nenhum dado com raios. Posso fazer um dado bem equilibrado e meter uma cura 2. Seis. Então compra. Seis. Já está? Ah, eu tenho que selecionar as cenas e perco tudo. Isto é uma estrela, se calhar não convém usar. Ah, mas tenho que usar uma estrela. Não podia, não há nada que tenha tipo uma estrela. Hum, ok. Três Shards, um escudo e uma estrela. Três Shards, um escudo e uma estrela. Três Shards. Não. Ok, já estou conseguindo. Quantos mais dados tivermos, não era a probabilidade de conseguirmos alguma coisa de jeito. A nível de poupança de... A nível de poupança de... ... 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